Esse é o Nogueira, porra, esse é o Nogueira, porra DJ menor do Forida, solta a putarinha, porra Esse é o Biel ZK, porra, esse moleque é foda, caralho Pela, 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 tem um ponto a mais Quando sua bunda balança, só quer saber do dinheiro Eu só quero saber da transa, mas fique bem ciente Piranha, cê não me engano, só quer saber do dinheiro Eu só quero saber da transa, mas fique bem ciente Piranha, cê não me engano Piranha, cê não me engano Piranha, cê não me engano Só quero saber da transa Só quero, 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 quero Só quero, 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 quero Só quero, 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 quero saber da transa Putaria pra ela, vai pra toda safada Putaria pra ela, vai pra toda safada Cacabuceta, vai porra Cacabuceta em cima da vara Cacabuceta, buceta, 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 buceta e não fala Caca buceta, vá porra Caca buceta em cima da fala Caca buceta, 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 buceta e não para Hoje o DJ que bota Menor Jc que soca Hoje o DJ que bota Menor Jc que soca Hoje o DJ que bota Menor Jc que soca Toca, 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 toca Menor Jc que soca Toca, 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 toca Menor Jc que soca Toca, toca, toca Menor Jc que soca Toca, 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 toca Menor, Jota, Cic Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra DJ menor do Florida Solta a putarinha, porra Esse é o Piel ZK, porra Esse moleque é foda, cara Pela, 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 pela Tem um ponto a mais Quando sua bunda balança Só quer saber do dinheiro Só quero saber da coisa Mas fique bem ciente Piranha, cê não me engano Só quer saber do dinheiro Só quero saber da transa Mas fique bem ciente Piranha, cê não me engano Piranha, cê não me engano Só quero saber da transa Só quero, só quero, só quero, só quero saber da transa Putaria pra ela, vai pra toda safada Putaria pra ela, vai pra toda safada Caca buceta, vai porra! Caca buceta em cima da fala Caca buceta, 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 buceta e não fala Caca buceta, vai porra! Caca buceta em cima da fala Caca buceta, 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 buceta e não fala Hoje o DJ que bota, Menor JC que soca toca, toca, toca A CIDADE NO BRASIL